Quieta, atenção Partida para o quinto par do programa A partida foi boa Vai tomando a ponta, genial do MIG Vai tirando uma cabeça de vantagem Segundo ao caldo é Veloz e Linda Em terceiro por dentro, já forçando a segunda, a Guriya do Sul Apenas 900 para o espelho, a Guriya do Sul forçou Tomou a ponta, tirou uma cabeça de vantagem Para a Veloz e Linda, correndo em segundo Genial do MIG, corre na terceira colocação A quarta colocada já passa a ser a Urlitana São apenas 700 metros até o disco E pelo lado de dentro da pista, a número 1 de Guriya do Sul Tem um pescoço de vantagem para o número 2 de Veloz e Linda Em terceiro, Keep Speed Quarta colocação de Genial do MIG, em quinto vai correndo NIC Apenas 600 metros fornecedor E a ponteira número 1 de Guriya do Sul Tira o paleta, meio corpo de vantagem para o número 2 de Veloz e Linda Com Keep Speed em terceiro, contorna a curva E entram pela reta final E a ponteira segue sendo a número 1 de Guriya do Sul Ela tem vantagem de uma paleta e vem para cima dela A Veloz e Linda bota do lado e tira a vantagem E tenta voltar na Guriya do Sul E as duas brigam E NIC entre elas já vai ganhando terreno Botando do lado e dominando A NIC botou do lado e dominou Tem vantagem de uma paleta para o número 2 de Veloz e Linda E corre em segundo Na terceira colocação, meio de pista Urlitana em quarto, bem aberto Ganha terreno Bicarol Na ponta NIC Um corpo, dois corpos de vantagem Bicarol bem aberto Vai forçando a segunda colocação Sobre Veloz e Linda NIC não perde mais Cruzam a faixa final Segundo ou Veloz e Linda Ou Bicarol E depois a número 4 de Urlitana Vitória para a NIC Número 7 Correu acomodado Espiando a briga entre a Guriya do Sul e a Veloz e Linda Segunda posição para a Big Carol Número 9 Em terceiro Veloz e Linda 2 Quarta posição para a Urlitana 4 Em quinta Jacobiana, meia dúzia Sexto posto Guriya do Sul, número 1 Em sétimo Equipe Speed, número 8